e posiciono o digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião e considera a aprovada. Agora, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta de receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 561-2019, requer seja formulado votos de congratulações com a senhora Vânia Derby Dutra, presidente do Instituto Maria de Juiz de Fora, pelos 75 anos de fundação deste Instituto. O autor do requerimento é o deputado Charles Santos. Requerimento 610-2019, turno único, requer seja encaminhado à Câmara dos Deputados pedido de providência para aprovação do projeto de lei federal 1967-1999, que prevê, entre outros benefícios, a garantia da gratuidade ao idoso no transporte aéreo. O autor é o deputado Jean Freire. Em votação dos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria e do deputado Elismar Prado. Passo a presidência ao deputado André Quintão para leitura e aprovação. O deputado que este subscreve, deputado Celinho, Sintrocel e Elismar Prado, requerem que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para alterar o edital do processo seletivo simplificado 6 de 2018, que visa a contratação de agentes de segurança socioeducativos e formação do quadro de reserva para atuação nas regiões integradas de segurança pública, RISP, para que o tempo de afastamento a que se refere à Lei nº 18.185, de 2019, seja exigido apenas como requisito para a posse, após a aprovação no curso de formação. Requer ainda, seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a renovação dos contratos dos agentes de segurança penitenciários e socioeducativos do Estado, e o Projeto de Lei nº 4697, de 2017, que propõe alteração na lei que dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade evidente de interesse público para conhecimento. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Devolvo a presidência para o deputado Celinho do Sintro Acel. Agradeço ao deputado André Quintão pela leitura e aprovação do projeto. Só um minutinho, Betão. Só um minutinho, Elismar. Queremos registrar aqui a presença de funcionários da UAI, aqui de Belo Horizonte, Barro Preto, onde estão aqui, desde sexta-feira, fazendo uma luta para que o governo do Estado de Minas Gerais, através da CEPLAG, possa rever a posição tomada de fechamento da UAI do Barro Preto e até outras UAIs aqui da nossa região metropolitana de Belo Horizonte. Eu quero, mais uma vez, registrar meu apoio, a minha declaração de apoio e de luta em favor da retomada da abertura. Dessa mesma linha aconteceu em Coronel Fabriciano. Existiu um propósito de fechamento do UAI de Coronel Fabriciano, mas lá também unificamos força de lideranças políticas, sem questão de partidarismo, mas mostrando para o governo do importante serviço que a UAI apresta em Coronel Fabriciano, um serviço consolidado há mais de dez anos e um dos serviços públicos mais bem prestados em Minas Gerais, que é o serviço pelas UAIs pelos servidores da MGS. Não faz sentido termos como plano de governo, como proposta de governo, o fechamento de um UAI. Isso é acabar com o serviço público, que hoje é importante para a nossa sociedade, na emissão de uma carteira de trabalho, na emissão, na facilidade de você obter o seguro-desemprego, na emissão de certidões, enfim, uma gama, um leque de serviços que a sociedade hoje agradece por ter à disposição. E essa atitude de fechar não contribui para o desenvolvimento de Minas, contribui, sim, para o enfraquecimento do serviço público de Minas Gerais. Estamos amargando crise na segurança pública, com falta de chamamentos dos agentes penitenciários, socioeducativos, para as penitenciárias do nosso Estado e cadeias públicas. Hoje eu tive a oportunidade de participar, presidir nessa comissão, uma audiência pública de autoria do deputado Elismar Prado, que chama a atenção do governo para poder encarar, de fato, esse problema e buscar uma solução definitiva para o sistema prisional do nosso Estado, com mais concurso público, com chamamento dos 4 mil agentes penitenciários que hoje já estão prontos de um processo seletivo para prestar o serviço. Como também tem um sucateamento na saúde e não é demitindo o funcionário da MGS, servidor da MGS, que vai resolver o nosso Estado. Registramos com felicidade a presença de todos vocês aqui e contem com o nosso apoio. Indago aos deputados se querem fazer alguma manifestação. Pela ordem, presidente. Vontade, deputado Petão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é porque ontem nós, na manifestação que os trabalhadores estavam fazendo aqui na porta, convocamos, inclusive, para estar presente hoje aqui nessa reunião ordinária da comissão, para poder aprovar o nosso requerimento de audiência pública para tratar das condições dos trabalhadores da MGS, que já foi aprovada na parte da manhã, que hoje teve uma audiência pública. Então, ela já está aprovada. E, presidente, não sei se quebrando o protocolo aqui ou não, mas tem dois representantes dos trabalhadores que queriam fazer o uso da palavra. Convido para que pudesse chegar aqui para fazer o uso da palavra. Antes da gente encerrar. Presidente, enquanto, pela ordem, enquanto os representantes chegam, só queria deixar aqui uma pequena... Eu tenho que ir ao plenário para usar a palavra. Agradecer o deputado Celinho, Betão também. Quero dizer, vocês podem contar com o meu total, incondicional e restrito, apoio também. Vou tentar falar na tribuna ainda da Assembleia sobre essa questão da UAI. E é lamentável, realmente. Celinho falou muito bem aqui. Deputado Betão. O governador Zema foi eleito com a votação consagradora. Lá na minha região do Triângulo, chegou a ter 95% dos votos em algumas cidades, em outras 90%. Realmente uma coisa extraordinária. Mas, quem votou nele em peso, votou nele com a expectativa, enxergando no Romeu Zema, uma pessoa, um competente gestor do setor privado, para gerir de maneira competente também o setor público, não para extinguir os serviços públicos. É lamentável. Não só a questão de vocês da UAI, demissão dos vigilantes, extinção das bolsas de iniciação científica da FAPMIG, fechamento da escola de saúde pública, retrocesso na política antidrogas, das comunidades terapêuticas, enfim. O que a gente espera não é a extinção dos serviços públicos, é a melhora dos serviços públicos, aperfeiçoamento, mais saúde, mais educação, mais segurança. O orçamento é público, é do povo, é de vocês. Ele tem que ser revertido em serviços públicos de boa qualidade. Então, aqui todos estão estarecidos, a cada dia, a gente é surpreendido com uma notícia, hoje, do Jornal Tempo, aí do fechamento do programa de escola em tempo integral, em mais de 1.600 escolas no Estado, pelo menos a metade, vai encerrar a escola em tempo integral, vai atingir aí 111 mil alunos e 9 mil professores que precisam, são alunos carentes que precisam realmente dessas atividades. Então, só deixo aqui pontuado, sem falar nas privatizações, que vai provocar mais aumento na conta de luz, na conta de água, que é a intenção do governo de privatizar, aí, CEMIG, Copasa, enfim. Mas eu quero, rapidamente, só deixar meu apoiamento aqui a vocês também, do deputado federal, Elton Prado, que a gente vai estar somando forças no sentido de fazer essa resistência para manter, não só que é um direito de vocês ao trabalho, mas um direito também da sociedade e ter o atendimento do serviço que vocês prestam. Parabéns, contem com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao deputado Elismar Prado. Só mesmo confirmando a fala do nosso deputado aqui, Betão, pela parte da manhã, nessa audiência pública que nós fizemos na comissão do trabalho, nós aprovamos três requerimentos com relação ao fechamento da unidade do Aido Barreiro. Primeiro, um requerimento de autoria do deputado Betão para que pudesse ser realizada imediatamente essa audiência pública, o que o nosso calendário dessa comissão está aberto para fazermos o melhor dia que for para a participação de vocês e da sociedade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo, um outro também deputado, um outro requerimento de autoria também do deputado Betão, pedindo informações ao governo da razão pelo qual veio a fechamento da unidade do Aido Barreiro. E a outra foi também um requerimento do deputado Mauro Tramonte, onde ele requereu também pedidos ao governo de reabertura da Uai do Barro Preto. Então, estamos no caminho de trabalhar para ver se a gente consegue reverter esta situação. Nós vamos ouvir aqui, nessa fase de oitiva, três convidados, para que possam fazer uso da palavra, para a gente poder deixar mais uma vez registrado aqui toda a luta e todo o processo pela reabertura e manutenção dela sempre aberta da unidade do Barreiro. Primeiro, convido para fazer uso da palavra Luan Henrique Pereira. Ele também é o servidor da Uai Praça 7. Exatamente. Boa tarde, senhor deputado, e boa tarde, meus colegas de trabalho, e a todos aqui presentes nessa bancada. Eu vim aqui trazer uma indignação em algumas situações que nós da Uai Praça 7 passamos, porque nós passamos isso na virada do ano de dezembro, no dia 27 de dezembro, na virada do ano, e nós estamos passando por essa situação de novo. E isso acaba afetando a integridade humana, sobretudo, como se diz no artigo da CLT, do direito ao trabalho, porque toda empresa demite. A questão é a forma que nós estamos sendo demitidos, que isso é de indignar, afere as condições humanas de cada trabalhador. E aí nós ficamos sabendo na Uai Praça 7 que nós seríamos privatizados por uma outra empresa por meio de um documento de transição, que o Helvestre tinha publicado e que o presidente da IMGS tinha publicado no site do governo em dezembro do ano passado. E aí nós ficamos sabendo sobre essa questão por meio da mídia. Nós não tivemos nenhum respaldo da coordenação e nem da secretaria, nem da coordenadoria responsável pelas Uais. Nós ficamos sabendo por informações de pessoas, até mesmo cidadãos que iam lá fazer algum serviço. E nós ficamos sabendo que nós seríamos todos demitidos. Isso foi na virada do ano. Nesse sentido, eu e uma amiga minha, Flávia, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público, no dia 28, juntamente com o pessoal da CEPENGS. E nessa ata de audiência do Ministério Público, nós tivemos uma audiência com o procurador no dia 4, no dia 29 de dezembro, do qual nós conseguimos voltar para a Uai Praça 7. Aliás, desculpa, no dia 4 de janeiro. E nós conseguimos voltar para a Uai Praça 7 no dia 8 de janeiro. Do qual, naquele documento do Ministério Público, falava-se que todos os funcionários da Uai Praça 7 iriam voltar para o posto de trabalho. E que aqueles, e que se caso a MGS mandasse nós embora, nós seríamos realocados. Eu estou mentindo? Isso foi informação que nós conseguimos no Ministério Público do Trabalho, que nós ganhamos em alta em audiência. Quando foi agora, teve um estudo, a coordenação da Uai Praça 7 falou para nós funcionários que teríamos um estudo do banco, do BDMG, falando que a MGS é favorável no modelo hoje, o Uai Praça 7. Nós não tivemos esse acesso a esse documento, e eu gostaria que o senhor anotasse isso, porque, se era para ser transparente, que no Ministério Público do Trabalho nós garantimos esse canal de comunicação, e nós não tivemos, a Lohane Andresa, que é a coordenadora hoje da Uai Praça 7, apenas nos informou que o estudo já tinha sido feito e que a MGS seria o melhor modelo. Bom, se a MGS seria o melhor modelo, então por que o fechamento do Barro Preto? Se a MGS é o melhor modelo, então por que a dispensa desses funcionários da Uai Praça 7, uma vez que nós ganhamos na ata judicial do dia 4 de janeiro no Ministério Público do Trabalho, se fôssemos devolvidos ou demitidos, há a chance de realocação. E outra questão que eu gostaria de informar aos senhores também, há incompetências dos gestores atuais da Uai Praça 7, do qual nós fomos informados que haveria critérios para demissão, do qual não teve esses critérios. Nós tivemos uma reunião com a Lohane Andresa, do qual ela falou cinco critérios, que foi a advertência disciplinar, que foi a presença, se o funcionário é assíduo, atestado, e não foram usados nenhum desses critérios. Hoje nós temos funcionários aqui bons que não têm nenhuma advertência disciplinar. Alguém aqui de vocês tem advertência disciplinar? Hoje na Uai Praça 7, nós temos condições de funcionários que chegam atrasados, que davam problemas na gestão, e ela alega o seguinte, porque esses funcionários são pais de família. Poxa, o direito é igual, independente se você tem filho ou não. E isso é um caso que afere o direito do trabalho. Eu gostaria que os senhores colocassem isso em pauta, porque isso fere a justiça do trabalho, porque tem que ter isonomia, tem que ter critérios para demissão, ninguém é demitido assim de uma forma... Toda demissão tem que ser justa. E, independente se ela seja de justa causa ou sem justa causa, ela tem um motivo para ser demitido. Então, eu gostaria que os senhores olhassem essas situações. E nós temos duas situações aqui críticas na Uai Praça 7. Um funcionário, o João, que na quinta-feira estava usando os dias dele, que ele foi mesário na justiça eleitoral, ele teria que voltar para a Uai Praça 7 hoje. Na quinta-feira, a Luana Silvestre, que é a nossa assistente de coordenação, ligou para ele na quinta-feira, pedindo para que ele voltasse ao ambiente de trabalho, utilizando esses cinco dias que ele tinha de garantia da justiça eleitoral. Falando com ele se ele era a favor de ficar às oito horas, aceitando as oito horas lá na Uai Praça 7, ele disse que sim. Ele ficou todo feliz, falou, não, eu preciso desse trabalho, na segunda-feira eu estarei presente na Uai Praça 7. O João foi, bateu o ponto, não assinou o contrato das oito horas, porque se a gente é contrato de seis horas, se a gente muda para oito horas, tem que ter um contrato assinado. E o João não assinou esse contrato. Ele trabalhou oito horas, no final do expediente, a Lohan Andresa chamou ele e deu a carta de devolução. Hoje, ele está na MGS com a dispensa sem justa causa. Isso é caso sério. Sério. Porque se mudou o horário, ele tinha que estar com o contrato das oito horas assinado. E por que ele estava trabalhando? Garantindo ainda, afetando a integridade dele de trabalhar de pai e de família. Outro caso, situação da Rosalva do Instituto. Ela está fazendo tratamento psicológico e câncer, que ela está com câncer no útero, ela está em tratamento. E no regime dessa LT, é bem claro, e na nossa Constituição, quem está fazendo tratamento de câncer e quem é portador de HIV não pode ser demitido. Então, eu gostaria que o senhor tratasse essas questões da Uai para C7. Porque nós ganhamos esse direito no dia 4 de janeiro à realocação dos funcionários. E nós não temos condições nenhuma de voltar a trabalhar num ambiente totalmente precário, sem uma gestão competente. E nós pedimos essa realocação. muito obrigado, senhores deputados. Quero agradecer aqui ao Luan. Quero, Luan, dizer para você o seguinte, que essa Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social está aberta para todos vocês, servidores da Uai, da MGS. Mas, aliando aqui com o deputado Betão, nós estamos tirando como data referência para a realização da audiência pública de vocês no dia 24, agora de abril. E aí eu proponho, diante das informações e das denúncias que você relatou aqui, eu proponho ao Betão e à nossa assessoria, à nossa assessoria parlamentar, que nós possamos, no dia 24, convidar para estar presente nessa audiência o Ministério Público do Trabalho, que participou dessa reunião com vocês, que foi onde foi dada essa garantia, chamarmos também o Ministério do Trabalho, para que o Ministério do Trabalho, através da superintendência, possa aqui registrar em audiência pública os direitos previstos e garantias que vocês têm dentro da consolidação das leis de trabalho. E, por último, chamar aqui, que talvez eu peço já de uma vez, para que não deixem de vir, mas que a gente precisa de um representante. Mas, de preferência, nós vamos chamar aqui o doutor Otto Levy, que é o secretário de Planejamento, para ele esclarecer e justificar todas essas irregularidades cometidas, relatadas por você aqui nesta reunião da Comissão de Trabalho e Previdência. Está ok, Luan? Ok. Eu gostaria de te agradecer. E eu estou à disposição, eu tenho todos esses documentos relatados. O que eu falei aqui não é da boca para fora, eu tenho toda a ata de audiência do Ministério Público do dia 4 de janeiro. Obrigado. Reúne tudo e traz para cá para a gente fazer uma boa audiência no dia 24. Está bom, obrigado. Quero passar a palavra para Landstone, do Sintel. Obrigado, Celinho. Agradeço por essa oportunidade, ao Betão também, por estar dando a voz aos trabalhadores da MGS, bem como também queria agradecer também a CPEM, que é a associação, que desde o início que começou a acontecer as rescisões, a CPEM, que é a associação, começou a mobilizar, a dar publicidade das irregularidades da MGS, a chamar as entidades também representativas dos trabalhadores, como o Sintel, que estão fazendo aqui presente, o qual eu represento, as telefonistas, e, na unidade, nós estamos lutando para que o governo realmente venha com justificativa real e que respeite a dignidade desses trabalhadores. Então, nós gostaríamos que o governo Zema possa vir com explicação para a sociedade também o que justifica encerrar 20% de um contrato de uma empresa pública que dá receita para o Estado falando que tem que ter um ato de gestão que tem que reduzir, mas, muito pelo contrário, ela vai colocar uma empresa de iniciativa privada que tem um único objetivo que é ter o caráter rentável da emissão de documentos. Eu acredito que a nossa sociedade já está em um nível muito alto para poder aceitar isso. A gente fazer comércio com a emissão de documentos que é serviço essencial para a comunidade nossa aqui hoje, para os cidadãos de Minas Gerais. Então, fazer disso algo para poder gerar renda para um grupo de empresários com a falsa desculpa que vai ser parceria pública e privada e, assim, lesar os cofres públicos e prejudicar trabalhadores e prejudicar a nossa sociedade. Eu acho que o governo Zema tem na contramão dos nossos valores sociais, dos valores que movem a nossa sociedade. Então, diante disso, o Sintel-MG, como a gente representa os telefonistas, estamos aqui fazendo uma luta conjunta com todas as outras categorias, porque a MGE é uma empresa pública que abarca um volume alto de trabalhadores. Você tem engenheiros, você tem, assim, o pessoal que trabalha administrativo, tem telefonista, segurança, porteiro, tem um universo enorme de trabalhadores. E essa redução realmente vai prejudicar a vida de muita gente. Então, é importante que os senhores realmente dê a voz, dê a publicidade a esses trabalhadores e lutem por nós, porque o que o governo Zema vem fazendo realmente é andar na contramão e desrespeitar cada um de nós. Eu agradeço. Obrigado, Landstone. Convido para fazê-los da palavra a última oitiva aqui, Salim Moreira Calil, da unidade do AI do Barro Preto. Gente, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, companheiros da Praça 7. Boa tarde, companheiros do Barreiro, demais pessoas aqui presentes. O que aconteceu com a gente da UAI Barro Preto? Primeiramente, nós fomos passados por um contrato de oito horas, salvo engano, ano retrasado, em 2017. Onde, coisa que não aconteceu com o pessoal da Praça 7. Nós fomos chamados pelo senhor Itané, que era secretário da CEGUAI, conversou com as pessoas e nós assinamos esse contrato de oito horas. O mesmo nos declarou que lá não haveria chance de privatizar, ou seja, nos deu a segurança do nosso emprego. Quando foi no dia 29, quinta-feira foi 29, não é, gente? Estou meio confuso no dia 29, nós só fomos chamados para uma reunião às quatro horas da tarde, onde que um colega nosso que trabalhava nas dadas administrativas se reuniu com a gente junto com a coordenação da UAI, onde receberam um e-mail pedindo o fechamento imediato da UAI Barro Preto. Esse e-mail foi enviado pelo senhor Itané e com a assinatura do deputado Otto, não é isso? Deputado do planejamento. Secretário. Isso. Secretário, desculpa. O que aconteceu? Esse e-mail foi falado que a gente seria fechado imediatamente. Pediram, não. Eles mexem com documento, eles têm documento de cidadão para ser entregue. E os cidadãos já estão agendados. A nossa agenda foi toda fechada e nós ficamos uma semana naquilo. Como é que vai ser? Como será? E a situação seria que nós seríamos devolvidos também. E quando foi no dia 5, na hora que terminou o expediente, simplesmente todo mundo recebeu a sua carta de devolução à MGS. E ao chegar na MGS tivemos uma surpresa. Porque se era devolução, era para a gente ser relocado. Já estava pronto, inclusive, o nosso atestado missional com data do dia 6, sendo que nós não trabalhamos no sábado. A MGS não trabalha no sábado. Eles fizeram um plantão já para fazer isso. Ou seja, já estava tudo planejado que nós seríamos demitidos e não que nós seríamos relocados. ao chegar no MGS, dito e feito, todo mundo demitido. Não se teve uma conversa, não se tentou uma relocação. Inclusive, nós vimos na própria MGS, sem chamar de admissional, sem admissão, ou seja, estavam contratando pessoas, nós não demos para saber qual cargo, mas simplesmente não nos deram o direito de tentar um novo cargo, sem que nós sabemos que existe cargo, sim, na área administrativa, principalmente na área da prefeitura, que a prefeitura também, a MGS também presta serviço à prefeitura. E aí, estamos aqui pedindo a ajuda de vocês e estamos solidarizados com nossos amigos da Praça Sete, que também, sem ser demitidos, abraçaram a nossa causa, porque é uma unidade da Uai Barro Preto, onde se faz 2 mil atendimentos diários, está dentro de um prédio público, ou seja, não paga luz, não paga água, não paga aluguel, é feita, num total, em média, 6 mil carteiras de identidades mensais, fora carteira de trabalho com 2 mil e alguma coisa, não sei o total, mas seguro desemprego, comunicação de vendas de veículos, CPF, comunicação de cadastro de nativo, do pessoal do negócio, e também prova de legislação. Como que uma unidade desse tamanho, onde absorve 2 mil pessoas diárias, onde até o comércio está sendo afetado, teve um senhor que deu uma declaração que ele vai ter que mandar o funcionário embora, e do nada vai fechar, porque vai economizar 3 milhões, eu gostaria de saber aonde. E nós estamos aí na luta. Obrigado, Salim. Tem encaminhamento? Tem encaminhamento? para a gente poder partir para o encerramento, passa a palavra para o deputado Betão. Então, senhor presidente, gostaria de reiterar o dia da audiência, via 24, com todos os convidados que o senhor está propondo. E eu acho, pelas falas aqui, eu acho que tem alguma coisa também de assédio moral nessa discussão. acho que nós vamos ter que introduzir aqui na audiência pública, vamos ver a melhor forma, talvez até com a representação do Ministério do Trabalho. Então, audiência pública, dia 24 às 14h30, presidente? Pode ser. 14h30, que é o horário normal da nossa reunião, não é isso? 24 às 14h30. 14h30 aqui. Para a gente poder fazer essa discussão, está organizando, junto com os sindicatos, os trabalhadores e as trabalhadoras, seguidos. E a associação também. Não é isso? Obrigado, presidente. Antes de terminar, eu quero agradecer a presença de vocês, mas quero também fazer mais uma sugestão aqui ao deputado Betão, autor dessa audiência, dessa solicitação da audiência pública, que a gente possa fazer uma convocação, um convite também especial. Um convite especial ao prefeito Elias Calil. Ele é prefeito de Belo Horizonte. Esses serviços são prestados à população de Belo Horizonte. Há moradores do Barro Preto, à sociedade que fica ali no centro. E nós precisamos de ouvir do prefeito, ou do vice-prefeito, como é que ele está vendo esse fechamento dessas unidades importantes da Praça 7 e do Barro Preto. Entendo eu que se o Estado está passando por dificuldade, e é verdade, não é mentira, nós não podemos também fechar os olhos para a verdade, mas, além de não concordarmos com essa atitude e achar que não é a medida correta para sairmos da crise, nós temos que encontrar outras alternativas. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser propositivos. E, talvez, numa proposição de busca de entendimento com a Prefeitura, a Prefeitura de Belo Horizonte possa levar para dentro dessas duas unidades, do AI, outros serviços que precisam ser liberados pela Prefeitura para a sociedade e até ajudar o Estado pela manutenção dessas unidades do AI. Então, entendo, e importante, eu acho que seria um caminho de vocês, como mobilizados, enquanto sindicato, enquanto servidores públicos, enquanto presidente da associação de bairros, CDL, todas essas entidades importantes, fazer uma reunião com o Prefeito de Coronel de Belo Horizonte e tentar, junto a ele, a alternativa e a participação dele para a gente tentar reverter essa situação que vocês estão vivendo e que é ruim para todos nós. Está ok? Senhores deputados, eu gostaria também que você solicitasse a presença do Rogério, presidente da MGS, para ele estar ciente dessas condições horrorosas que atualmente estão acontecendo e trabalhistas na MGS. Por quê? Porque, na segunda-feira, quando nós tivemos presente lá na terça-feira na MGS, muitos funcionários foram obrigados a assinar uma dispensa de motivo sem justa causa, dizendo o seguinte, que tiveram uma tentativa de realocação e não teve. A MGS trabalhou sábado e domingo tentando alguém colocar alguém aqui sábado e domingo em alguma secretaria, então, isso para mim é um absurdo, a falta de transparência. A sugestão de chamar, nós não vamos fazer o debate agora, porque vamos deixar para fazer esse debate na audiência pública, mas também sugiro, e como colaborador dessa audiência, que vai ser muito importante, sugiro também o convite do representante da MGS para que vocês possam fazer as indagações que se julgar necessárias. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, servidores da MGS, da UAI, Praça 7 e da UAI Barro Preto, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês. Aplausos. Aplausos. Aplausos.